Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falota 76BR, no vídeo de hoje o Nédito trago pra vocês o nosso vídeo clássico de onde está a Minerva, o que é que ela tá vendendo, o que é que tem de bom, beleza? Então vamos lá, Minerva está aqui na cratera, beleza? E hoje a Minerva vai ficar aqui, hoje dia 11, amanhã dia 12 e depois de amanhã dia 13, tá? Então do dia 11 ao dia 13, a Minerva vai estar aqui, dia 13 até as 2 horas da tarde, horário de Brasília, tá certo? Vamos organizar aqui por preço e ver o que é que tem de bom nessa Minerva, nas anotações, vamos lá! Propulsor de T65, se você tem uma Power Armor, se você montou a Power Armor T65, propulsor é uma boa opção, tá bom? Mesmo vida cheia ou mesmo vida baixa, tá? Indicando mais pra vida cheia, vida baixa tem uma modificação melhor, tá certo? Mas propulsor de T65, e Viseradora é uma arma Copacorpo de uma mão, dropa nas operações diárias o plano, não vale mil de ouro, porque é uma péssima arma. A Sovil no Escuro é uma arma noturna, tá? É um fuzil de assalto muito ruim, então não vale a pena você comprar aqui, dropa nas operações diárias também o esquema. Choques Calibrados de T65, se você usa para a arma T65, essa é a melhor modificação de perna, aumenta em 50 a capacidade de carga, tá certo? No total 100, se você modificar as duas pernas, tá? Lançador de Plasma, essa é uma das melhores armas pesadas do jogo, principalmente se você joga de armadura potente sem Power Armor, tá? Utilizando ali o VATS, vale muito a pena. Poço de Água é um item de Camp, você pega água suja, tá certo? Vale a pena comprar aqui, porque você não precisa farmar reputação com nenhuma facção, tá certo? Membros da armadura de baixo do Serviço Secreto, Constituição Ultra Leve e é isso, só isso aqui mesmo, né? E o que faz, o que é que é, vale a pena? Sim, vale a pena se você quiser guardar ali peças de armadura do Serviço Secreto, ou se você quer reduzir o peso da sua armadura e ganhar esses pontos aqui de pontos de ação, tá certo? É uma boa modificação. Na prática, eu acho que com bolsos fundos é melhor, tá certo? O quanto você reduz ali de peso, você comparando ali com o quanto que aumenta com o peso ali aumentado com bolsos fundos, tá? Acaba que a bolsos fundos, a modificação bolsos fundos vale mais a pena. No entanto, se você quiser reduzir o peso ali do seu inventário mesmo, das armaduras que você tá guardando, essa aqui, Ultra Leve, é a melhor modificação pra reduzir o peso, tá? E tem esse bônus aqui de pontos de ação, se você quiser utilizar mesmo na sua armadura, tá certo? Temos também aqui a armadura de baixo do Serviço Secreto, isso aqui é o esquema da armadura de baixo, tá certo? Então é aquela roupinha que fica por debaixo da armadura, certo? Vale a pena? Se você quiser aumentar a quantidade de vida, né, Endurance, e também Força, eu indico essa aqui, tá? Lembrando que só comprar ela não vai aumentar esses status, você tem que comprar a armadura de baixo do Serviço Secreto, mais a modificação aí, Escudo, que é a melhor modificação, tá? Temos aqui também a armadura, membros da armadura do Serviço Secreto, Constituição Mais Leve, não vale a pena, porque essa versão aqui é tipo a piorada dessa Ultra Leve, então se for comprar uma versão que reduz o peso das armaduras, compre a Ultra Leve, não a mais leve, tá? Soco Inglês Ferrujado aumenta ali dano desarmado, mas não vale a pena, empanar arma, lâmina, chamo os cantilâmina e eletrizante, são duas modificações de arma de guerra, uma boa arma, Copa Corpo, tá certo? de duas mãos, mas eu indicaria aqui o eletrizante, já que tem muito inimigo, que tem bastante resistência a dano de fogo, tá? Aqui, embora diga que reduz em 50% o dano, na verdade, redistribui, né, um dano ali físico, para também dano de energia, e esse aqui redistribui o dano físico para também um pouco de dano de fogo. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso que nós temos. Vamos repetindo, Minerva vai estar aqui nos Apalaches, aqui na cratera, e ela vai estar hoje dia 11, dia 12, até dia 13, 2 horas da tarde, beleza? Nos desafios diários, tem alguma coisa para a gente dar algumas dicas para vocês? Destrua robôs, muito tranquilo, beleza? Destruir robôs, basta vir aqui em uma toga, lá tem muitos robôs, e eles vão estar inimigos com você se você não tiver feito a quest que tem por lá. Esse aqui é automático, complete 6 dessa lista aqui, de 6 ou 7, se você tiver Fallout First. Nunca Cola Wild, na verdade, a Nunca Cola Wild, você pode comprar aqui no turnê Nunca World, tem um vendedor por lá, e também você pode comprar aqui na Guarida de Widespring, aqui na Guarida de Widespring, você pode ir lá, que tem um robô do lado do Giuseppe, que vende Nunca Colas, beleza? Colete água purificada, ou dropa de eventos, você pode colocar um purificador de água no camp, é bem tranquilo. Construir itens de defesa, utilizar a criação na oficina ou camp, muito fácil, você vai lá no camp, entra no modo de construção e constrói algum item da aba de defesa, ou aba de criação, ou aba de utensílios, tá certo? Muito tranquilo. Expedições, conclua o mais sensacional dos jogos, essa é a segunda expedição, tá certo? Pra iniciar a expedição, basta você vir aqui nesse ícone, clicar nele, e você vai ver que tem duas expedições, você pode ir na evasão fiscal, ou a mais sensacional dos jogos, essa aqui é a do desafio de hoje, tá certo? Muito tranquilo ela. Mate chamuscado e mate um demônio menor. Matar chamuscado, muito tranquilo, aqui nesse localzinho aqui que tem o jacaré, lá tem vários chamuscados, bem de boa, tá certo? E alguns eventos você também pode encontrar. Já o demônio menor, tá? Você pode dar uma olhada que ele vai spawnar aqui na evasão fiscal. Basicamente você entra, tem um prédio ali em formato de saxofone, e em cima dele vai ter dois demônios menores. Se você quiser mais detalhes e o caminho certinho, tem aí já vídeo no canal, onde até quando você vai concluir uma conquista tem que matar eles, tá certo? Eu vou deixar o card aí ou o link aí no comentário fixado. Beleza, pessoal? Então é isso, basicamente essa é a ideia, espero que o vídeo tenha sido útil. Se for útil, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, vejo vocês no próximo vídeo e fui!